A Catola! Telegrama para o Sr. Pica-Pau. Sr. Pica-Pau, seu teste de cinema aprovado. Ponto. Apresentar para trabalho nove horas. Preciso usar cartola. Companhia de filmes Abelha. Oh, joia! Nada mal. Nada mal mesmo. Troca de traça. Vou ter que comprar uma nova. Chapéus. Leôncio Pampretário. Liquidação de chapéus. Brisa do Mar. Para a Cuca Quentinha. Sim, senhor. Muito legal. Quer comprar um boné, garoto? Eu quero uma cartola. É claro. Aqui tem uma, filho. Ei, você chama isso de cartola? Ei, seu pequeno tolo. Que legal! Vamos experimentar o tamanho. O tamanho está jóia, mas não encaixa. Vamos fazer parar. O tamanho está? A CIDADE NO BRASIL Fazedor de Roscas Oito e trinta Minha nossa Tenho que correr Ei! Minha cartola! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei! Você! Minha cartola! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Estúdio 9, Abelha Filmes. Está despedido. Não entre com a luz acessora. Não entre com a luz acessora.